Era um baile da saudade que vocês queriam, é? Então toma! Super DJ Ronaldo, tocando uma emoção atrás da outra. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra me satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo, mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Você vai ter que me aceitar do jeito que sou. Quando florescer, mas logo amanhecer. Você é minha vida. Meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer. Quero ver a vida normal. Quero ver a vida normal. E meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre do hospital. Vem me ensinar como se amar. Vem me faz feliz em minha cama. Vem me faz feliz em minha cama. E meu bem, eu te amo. Vem me faz feliz em minha cama. E eu te amo. Amor e loucura É saudade de primeira qualidade Eu fiz de tudo para não te perder Eu fiz de tudo para não me deixar Mas a vitória foi de outro qualquer Teu ideal foi me abandonar Tão só, sem o teu carinho Alembra sozinho todo o nosso amor Tão só, pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Oh 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 Mil graus, pode crer De hoje em diante eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero ficar desprezado Humilhado sofrendo assim Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Coitado do meu coração Que amor e não é feliz Tão pouco durou nosso amor Eu quase perdi a razão Pra recomeçar outra vez Fugir da solidão Diz pra mim o que fazer Meu amor Diz pra mim como esquecer você É saudade de primeira qualidade Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Hoje eu estou Cheio de amor pra dar Meu corpo queima de desejo Não quero saber de brigar Hoje eu quero paz No aconchego dos seus braços Me apertar no seu abraço E só te amar Te amar Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Super DJ Ronaldo Se chegue pra perto E vem que dá certo Vem Me fala baixinho Me faz um carinho Meu bem Me olha nos olhos Me dá mais um beijo Vem E deixa o desejo Mostrar o que esse amor tem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor Te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem 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 Que coisa mais louca Beijar tua boca Faz bem Me dá seu veneno Seu corpo moreno Vem Vem Me vira a cabeça Até que amanheça Até que amanheça Meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Um eu quero esse amor Te entregar Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Sei que em seus braços é meu lugar Hoje, meu amor, quero te encontrar A noite vai ser nossa e com você quero ficar Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar Que ainda te amo e pra você quero voltar Sei que em seus braços é meu lugar Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca Abra o seu coração e deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim e é todo para lhe dar Se disser que não vai desperdiçar Essa linda emoção e é a emoção de amar Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto, mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar, mundo, amor e paixão Só quero que me deixe entrar, dentro do seu coração Hoje eu escutei no rádio Uma linda canção de amor Enchei os olhos, voltei no tempo E lembrei do nosso amor Quando dançávamos a garra de quase sem sair do lugar E nossas juras e promessas de nunca nos separar Uma canção de amor eu fiz pra você Onde você estiver, deve-se lembrar Quando você chegou pra me dizer Que era o fim, que já teve-me lá Vez ou outra me pego cantando Aquela canção Amor, não vá Não faça isso comigo não Amor, não vá Se você for, o que será do meu coração Não vá Não faça isso comigo não Amor, não vá Se você for, o que será do meu coração É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto E eu Fico sem te ver E bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Eu vou ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Se a canção me envolver Você sentir vontade de chorar Peça ao DJ pra repetir Feche os olhos pra sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor se completar Por favor não diga tantas vezes não Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Numa trans até se jura amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor Vem meu amor Me completar Mas por favor me diz Eu te chamei em vão Eu te chamei em vão Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Eu vou encontrar Uma espaçonave do amor Do infinito E aonde ela for Por favor meu amor Aonde ela está Conte logo uma história Desbicha um papo legal e informal Isso é uma praça mora Eu quero é sempre mais Esse amor Nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Eu quero é sempre mais Esse amor Nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Você é minha luz Minha estrela Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais Que mil razões Pra viver Você me dá carinho Me dá coragem Pra vencer Estrela, estrela Felicidade é um instante De prazer Estrela, estrela O meu universo é você Estrela, estrela Felicidade é um instante De prazer Estrela, estrela O meu universo é você Você também é minha luz É a força que nunca trouxe Meu mundo está dentro de você Viva, espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos E dos momentos Novo o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Com esse homem Se alguém Se alguém souber que diga para mim Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Ele se esconde E tudo que eu recebeu que diga para mim E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai passar E eu vou Te esquecer O tempo vai Prova que foi Você Quem perdeu Um grande amor Você me diz Palavras bonitas Ah Pra aliviar a minha atenção E com carinho Aos poucos Que cita Eu não resisto Sua tentação Você invade meu mundo Não me dá tempo Para pensar Encanta-me em segundos Em minutos Me faz sonhar Ah Você é demais Pro meu coração Ah Você é demais Pro meu coração Ah Você é demais Pro meu coração Só você não entende O quanto eu te quero O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse amor Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Não tenho motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Eu vou gritar Vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Não importa, eu sou mesmo assim Mas por favor, volte pra mim Meu amor Sem você eu não vivo em seguindo Nesse instante o amor Se transforma pra fim E sem você Só pensa em morrer Minha loucura é uma coisa tão linda Que explode por dentro de tanta emoção Sem saber o que vai ser de mim Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim O amor O amor é fogo e paixão Ele invade o meu coração Ele invade o meu coração Aumentando o prazer De tanta tensão Volte pra mim Por favor, eu estou te esperando Tô mentindo, estou é chorando Tô mentindo, estou é chorando Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Porém, se o arrependimento Fizer meu bem Volte pra mim Voltar Eu juro, perdoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chumim Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou pescado nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado nos Estados Unidos Eu vou pescado nos Estados Unidos E volto Meu coração Vem me tirar dessa solidão Como eu gosto de você Meu bem não quero te perder Só a você vou me entregar Meu amor Como eu gosto de você Como eu gosto de você Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção Atrás da outra Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto eu amo E é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava assim Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Música Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura e diz ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite Nos meus sonhos Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos Na matinê Fico em casa me doendo de ciúmes A imaginar Se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sempre ainda Tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato Eu não precisaria me importar Com um quadro na parede do meu quarto Ao longe uma vitrola vai cantando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você limpia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Ainda quando te vejo Alguma coisa acontece Meu mundo fica mais com você Por isso quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor A saudade é tanta Eu não consigo te esquecer Eu vou despreço, meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor